Eita pessoal, bom dia! Hoje a gente vai lá na lagoa mostrar o tanto de água que tem lá. Vou ligar aqui a moto. Juntou bastante água lá na lagoa, tem chovendo muito aqui. Tá tudo verdão bonito, olha mesmo! O matelar aqui é pesquinha, tanto mais cheio. É bastante água aqui, viu? Passar aqui na lama, cuidado não cair. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O pessoal aqui trabalhando A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que ir aqui meio devagar. Eita pessoal, chegando aqui, olha onde forma a lagoa. Tem que ir com cuidado que tem bastante lama aqui. Juntou bastante água, estava seca, seca. Olha como a lagoa. Bastante água. Olha como a lagoa. Está bonito de água. Deixa meu chinelo aqui, vou dar uma entradinha. Aqui está atolando, não é o pé do meu chinelo. Dá uma entradinha aqui na água. Patinou. Que legal a água. Essa lagoa já está formada já. É isso aí pessoal. Nosso vídeo aqui na lagoa foi. Pegando aqui, olha. A água é pouquinho, mas já dá mais de um palmo de água. A água é a água.